Vem com Zé Vaqueiro Original Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer Arraigue o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Chama Zé Vaqueiro Chama Zé Vaqueiro É mais uma do DJ É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer Arraigue o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Vem com Zé Vaqueiro O original O original E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Isso é diferente E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer E eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Enquanto você tava bebendo Enquanto você tava saindo Beijando um milhão de boca Estava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga E pra testar meus sentimentos Passa uma recaída Ferra meu relacionamento Aí você liga Aí você liga E se habitando antes Enquanto você tava bebendo Enquanto você tava saindo Beijando um milhão de boca E aí você vem E aí você vem E aí você vem É pra dançar agarradinho Chama Zé Baquei O original Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça Também não esqueço Que a nossa história Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar Te amar Te amar Eu falei Eu falei o original Pra dançar agarradinho E por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça Também não esqueço As vezes que me perdo Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre vou Tá tudo de mim Que vale a pena Estar contigo Estar contigo Até o último acenar Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar Te amar Te amar Te amar Na miseria Poder estar contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Trazer valer Trazer valer Apenas o amor da gente Os corações apaixonados Os corações apaixonados Simbora Recife Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio Preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Eu parei de viver Eu parei de viver Eu parei de viver Fica comigo E agora é só E se preparar para amar A vida é a vida A vida é assim Chorando eu fiquei Estou com frio Preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Quem sabe canta comigo Eu parei de viver Eu parei de viver Eu parei de viver E se preparar para amar Fica comigo Fica comigo E agora é só Parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Fica com frio 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 E não me deixe Mas não domina o meu coração Eu já tentei esquecer Não tem jeito não É o que? É amor 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 É amor Amar Amor 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 Isso é Viver Dance! Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bata a saudade vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Me chamar de papazinho quando você precisar Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bata a saudade vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Isso é Viver Dance! Vou me chamar de papazinho quando você precisar Pegada de papazinho quando você precisar Pegada de vaqueiro Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quero ficar com você Quando lembrar da gente Desculpa, tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora amassar, bora amassar Meus companheiros Chama no piseiro Tamo junto e misturado Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô aqui Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Onde é que você tá? Fala pra mim O que vai rolar que eu tô aqui? É pra dançar no goladinho, goladinho Vem com seu vaqueiro O original E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto nas nuvens E tu és um arte que Deus desenhou Meu amor, vamos dar a glória pra você agora Eita, não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Eita, porra, bom danado Se essa aqui não dança vem coladinho Só um, dois palavras, um pra cá Tô coladinho, bora Tô coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Morro de vontade de fazer amor E tu és um, dois, dois, três, hoje eu sinto o seu perfume E, porra, porra, bom dano E tu és bom arte que Deus desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, 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 coladinho Pra apaixonar o coração, você é vaqueiro Que amor existia, eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava, tanto, tanto um dia ter Um amor como você Pra amar todo dia, ter a sua companhia Outra meta de saudade, juntar com a solidão E trocar tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar De noite de dia, essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse, não ia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois seu destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria agonia de estar Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar De noite de dia, essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse, não ia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Se você soubesse o que aconteceu Eu não mereço, eu não mereço Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Fazer vaqueiro Fazer vaqueiro É o Zé vaqueiro O original O original O original O original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda